Começa a valer hoje, dia 1º de janeiro, o novo salário mínimo, reajustado para R$ 1.100. O aumento de R$ 55 no valor do salário mínimo deve ajudar a manter o poder de compra dos trabalhadores em 2021. São as pessoas mais carentes da economia que necessitam ou vivem diretamente atrelados à questão do salário mínimo. A medida provisória será encaminhada ao Congresso para ser convertida em lei, mas passa a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro. Para os trabalhadores pagos mensalmente, o aumento recebido será feito no pagamento de fevereiro. O novo valor do salário mínimo vale para os trabalhadores do setor público e privado, aposentados e pensionistas. Já ajuda, né? Porque eu sou aposentada, já ganho salários em todo mês, já ajuda muito. É importante manter o poder aquisitivo. Então ajuda, de certa forma, a população. Claro, com certeza, repõe. Qualquer ganho em cima disso é bom. A previsão de aumento inicial aprovada pelo Congresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, era de R$ 1.088,00. Mas o reajuste autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro foi de 5,26% em relação aos R$ 1.045,00 do mínimo de 2020, chegando ao valor de R$ 1.100,00. O cálculo foi feito com base no índice de inflação INPC dos últimos 12 meses. Como esse índice só vai ser divulgado na primeira quinzena de janeiro, o governo já se antecipa, colocando um percentual maior do que estava se esperando, já apostando que haverá uma alta nessa inflação. Então, vamos lá.